Bom dia, bom dia galera, agora 3h40 da manhã Acordei na ressaca braba aqui no motorhome Solzeiro aqui ó Tocando, fumando um cigarrinho E a galera tudo lá curtindo É nóis Galera curtindo, lá fora, sonzão Bruni Marrone Bruni Marrone, família, ui loucura Já vai dar quase 4h da manhã, tá mancorado aqui no posto Isso aí Só a lua, pose e tubarão Entrem Entrem Tamo junto, dale Bruni Marrone